Olá, está começando mais um Pauta Especial. No programa de hoje vamos falar sobre jovens que foram expulsos de casa por causa de sua orientação sexual. Aqui no estúdio vamos falar sobre a poluição sonora no dia a dia e como ela afeta a nossa saúde auditiva. Também vamos conversar um pouco sobre o trabalho de resgate de animais realizado pela equipe do Instituto do Meio Ambiente, a operação de apreensão e soltura de animais. Somente em 2015, 17 jovens foram expulsos de casa em Maceió quando revelaram ou tiveram descoberto as suas preferências sexuais. Você vai conhecer duas histórias desse tipo em que homossexuais, ainda muito jovens, foram obrigados a deixar o convívio familiar por conta do preconceito. Hoje o Lucas tem uma vida tranquila, mora em seu próprio apartamento e é estudante do curso de Geografia da Universidade Federal de Alagoas. Mas há alguns anos ele passou por maus momentos, quando foi expulso de casa pelo pai aos 17 anos de idade. Tudo porque resolveu revelar que era homossexual. Meu pai, como ele é muito religioso e muito conservador, então ele não conseguiu me aceitar e infelizmente me colocou para fora de casa. Ao ser expulso de casa pelo pai, Lucas procurou a avó, mas também foi expulso e chegou a ficar na rua durante três dias, até que uma tia resolveu dar abrigo a ele. Desde então não teve mais contato com o pai. O preconceito dele é tão grande, o preconceito e o orgulho, sabe, é tão grande que não deixa que ele fale comigo novamente. A Natasha é travesti e saiu de casa aos 11 anos de idade, após sofrer com graves ameaças do próprio pai. Corri atrás de mim com foice, com aquelas coisas de roça mesmo, que era de me pegar, eu saia correndo. E todo dia era assim, agressão. Quando minha mãe estava, não. Ele diminuía, ficava quietinho, mas quando minha mãe saía, ela aproveitava, né. Aí eu não aguentei aquela vida ali de sofrimento, de quer saber de uma coisa, eu vou embora. Só no ano de 2015, 17 jovens homossexuais de Maceió procuraram apoio no Grupo Gay de Alagoas, após serem expulsos de casa pela própria família. Segundo o presidente do grupo, nem a instituição e nem mesmo o Estado possuem abrigos para jovens neste tipo de situação. Geralmente, quando acontecem esses casos, a gente sempre manda para alguma casa de passagem, parceira do movimento, entendeu? Que são casas de abrigos, de passagem mesmo, mas a instituição mesmo, infelizmente, no momento, não tem esse trabalho. Sirenes de ambulâncias, tráfego intenso, obras em edifícios, TV em alto volume, shows, música alta nos fones de ouvido. A alveia dose sonora do dia a dia pode trazer consequências nada agradáveis à audição e as novas gerações são as maiores vítimas de danos auditivos em um futuro nem tão distante assim. Para falar um pouco mais sobre isso, eu recebo a autorrinolaringologista Fátima Milito. Identificar um ruído alto é fácil para quem tem boa audição, agora quem já está afetado nem reconhece aquilo, né. Com certeza, com certeza. Na verdade, o ruído, eu classifico de uma forma muito clara. O ruído nada mais é do que todo e qualquer som que chega até você, que ou trem ou alguma coisa o faça e que lhe incomoda. Isso é um ruído. Já a poluição sonora nada mais é do que uma somatória desses ruídos. É esta poluição que vai causar danos. Mas você falou há pouco no dano auditivo. Eu sou bem mais abrangente, viu, Miguel? Porque o dano não fica só aí não, viu? O dano é muito maior. O dano causado por ruído pode se iniciar no sistema auditivo, como um zumbido chegando até perda auditiva, uma vez que ele vai ser jogado para o ouvido interno, pelo nervo auditivo. Então, é uma surdez não de condução, mas uma surdez neurosensorial. Esse ruído também pode levar consequências para o sistema cardiorrespiratório, levando a taquicardias, arritmias, aumento da pressão arterial, infarto de miocárdio e até a morte. O buraco, como diz a história, é muito mais importante. É, bem mais, bem mais. E tem também consequências pelo sistema gastrointestinal. Temos as úlceras gástricas, temos as gastrites causadas por esse tipo de coisa. Explique melhor, doutora. Por que um som alto pode chegar a uma coisa tão grave? Na verdade, ele desestabiliza. Nós temos estudos prévios onde se mostrou o que é que se pode estar diante de um som sem causar danos à saúde. Então, já existe o estudo. Isso já é regulamentado. Acima disso, começa a mexer com toda uma estrutura comportamental e orgânica. Eu vou dizer um som e a senhora vai dizer uma típica consequência. Por exemplo, o jovem, ele costuma ouvir fones de ouvido cada vez mais profundo e um volume mais alto. O que é que pode acarretar esse dano? Eu lhe digo o seguinte. Como nós estamos falando em forma de educação, eu estendo para a população o conselho. Quando o MP3, por exemplo, vem com um determinado volume, avisa o teu filho que use a metade do som da potência que ele vem consigo. Se ele usar na metade daquela potência, ele não está causando danos. Exceto se passar o dia inteiro com aqueles. Ele não pode também ter uma exposição contínua. Mas se for uma exposição pequena, leve, até uma leve moderada, estiver dentro desse parâmetro, ele não vai causar danos. A metade do que a potência daquele aparelhinho. Bom, agora vamos ao outro caso. A vovó está assistindo televisão e o jovem está com o seu som ligado no quarto. A mãe briga, mas a vovó não pode baixar a televisão. Ali já está instalado um problema com a vovó? A vovó, aí o problema da vovó não seria o som, porque provavelmente a vovó não é da geração de ouvições altos. A vovó tem o que a gente chama de presbiacusia. É o cansaço, é o desgaste que a idade produz. Então, essa família teria como fazer um efeito reparador, levando para ser estudada, protetizando-a. Aí ela começa a acomodar aquela perda a um escutar num volume mais baixo, porque ela tem agora um aparelho de amplificação sonora em seu ouvido. Então, primeiro tem que procurar um médico. Sem dúvida, sem dúvida. Vai ter que ser diagnosticado e depois de diagnosticado, tomada a conduta devida. E ela vai perceber muito mais o som do netinho também, né? Aí ela vai, se corrige por partes, né? Corrige a vovó, corrige o filhinho e assim o seu vizinho, que fica prestes a denunciar ao IMA, porque isso é regulamentado. Existe regulamento. Por exemplo, uma residência tem como ter 55 decibéis durante o dia e 45 à noite. Em ambientes diversos, seria 65 decibéis durante o dia e 55 à noite. Uma exposição como de um trabalhador, que ele trabalha com... Uma britadeira. Uma britadeira. Poxa, 130 decibéis chega aquilo ali. Chega até. E isso porque é ambiente aberto. Normalmente ele está em grandes avenidas. Já tem o barulho dos caminhões, dos carros, buzinas. Tudo isso. E além da britadeira. Dá 130 decibéis que chega até similar ao barulho da turbina de um avião. O que pode acarretar no trabalhador? Miguel, se você fizer qualquer trabalho de forma continuada, na musculação, eu vou dar um exemplo básico. Os jovens procuram a musculação para adquirir músculo, uma performance. Então ele vai aumentar porque ele faz um trabalho contínuo com aquele músculo. Assim, um trabalho contínuo de forma diversa do que ele foi preconizado, vai dar uma lesão auditiva. Vai dar um estresse, ele vai terminar, se for mantido aquela causa base, vai levar a uma doença, com certeza. A senhora falou em pressão arterial. Sim. Eu não alcancei ainda. Eu acho que o telespectador está muito curioso com relação a isso. Pode causar dano à pressão arterial? Causa, causa. Como? Por exemplo, você trabalha num ambiente que é extremamente ruidoso. Vamos dizer que seja um exemplo, um escritório. Tem o barulho das falas, que as pessoas não têm um comportamento digno, educado, de saber falar num tom devido. E eles vão também ultrapassar o volume do que deveriam, porque tem o ruído ambiental. Tem o computador, tem a impressora, tem o sem número de sonhos ambientais, que as pessoas vão impor à sua intensidade vocal um volume além para compensar aquele barulho do ambiente, entendeu? Então, com isso, começa a haver uma alteração de comportamento das pessoas. As pessoas começam a ficar raivosas, aborrecidas. E aí, com isso, vai havendo um aumento na pressão arterial de forma lenta e gradativa poderá, se essa pessoa, principalmente, já tiver uma pré-disposição, entendeu? Como é que a senhora avalia? Eu não quero que a senhora faça uma avaliação política, mas eu quero que faça uma avaliação como médica. No dia da votação do impeachment, aquela confusão, aquela balbúrdia lá na Câmara dos Deputados, aquela... todo mundo falando ao mesmo tempo. As pessoas estavam tensas, nervosas. Aquilo pode causar algum problema na audição de alguém ali? Eu não vou falar no âmago da questão, viu, Miguel? Vou deixar para... Vou falar apenas do que chega até mim. O que eu diria é que aquela exposição vai incomodar. Se aquilo ali se tornasse, vamos dizer, uma constante durante um tempo, iria levar a danos. Ali, provavelmente, só os ânimos se exaltaram, é verdade. Havia divergência de opiniões, havia divergência de educação de base, enfim. E o barulho, isso vai tensionando. Com certeza. Causa um estresse. E aí, por isso que, por vezes, chegam até a se agredirem fisicamente. Casos de muita confusão no trânsito, por exemplo, pessoas que saem do carro para brigar. É uma verdade. Estresse, né? É porque, na verdade, o nosso meio ambiente hoje é muito, muito ruidoso. Entendeu? Eu há pouco falava com um colega ali sobre o silêncio que agride, o silêncio que grita. Eu estive, em um determinado ano, no Zalp Suíço, num lugar chamado Titlis. E o silêncio, depois de chegar a 3.600 metros de altitude, o silêncio era tão grande que deveria ser a regra para a sua 6ª sessão que o meu ouvido gritava. Eu fiquei incomodada com o silêncio. Era muito silêncio. Agora, existem leis específicas de proteção. Existe. Elas são respeitadas, elas são fiscalizadas. Olha só, na verdade, na verdade, a fiscalização atualmente se dá mediante a grande maioria de denúncias, viu? E quando a denúncia, o que é regulamentado também tem sanções. Entendeu? O IMA, a Prefeitura, os organismos de fiscalização, de controle social, de convívio urbano, ele tem se manifestado com relação ao respeito, ao silêncio, a quantidade de decibéis que deve se enfrentar nesse dia a dia? Miguel, a minha resposta vai ser uma pergunta. Você já andou no centro de Maceió? Já? Sim. Você viu caixa de som espalhada? Pessoas fazendo propaganda do seu trabalho, do que você vende? Ali não tem um nível, um limiar auditivo que seja condizente. É agressivo. Pessoas gritam, gritam. Outro dia, senhora doutora, tivemos um problema muito sério, que foi o ataque de uma militar a uma cantora, que estava se apresentando no barzinho, que era vizinho à casa dela. O estresse chegou num nível tão grande que essa militar chegou a atirar na cantora. Misericórdia. Só a irritação causou isso? Isso seria um grande exemplo de desrespeito à lei do silêncio, ao respeito pelo volume? Na verdade, Miguel, eu não sei exatamente desse caso. Eu não estou falando especificamente desse caso nem dessa pessoa. Eu falaria o seguinte, se isso se tornar uma constante, se eu moro do lado de alguém que me impõe ouvir de forma continuada um som muito alto, eu vou agredindo o meu organismo. O meu sistema endócrino vai lançando mão de catecolaminas que são produzidas lá nas suprarrenais. E aí, com isso, eu vou gerando um estresse dentro de mim, que é a depender de cada um da sua performance, se você vai agir segundo o momento ou como você é. Conversamos com a doutora Fátima Milito, otorrino-laringologista. Muito obrigado pela entrevista. Por nada, Miguel. No próximo bloco, vamos falar sobre o trabalho realizado pela equipe do IMA na apreensão e soltura de animais na Mata Atlântica. E aí, com a doutora Fátima Milito, otorrino-laringologista.